Segunda melhor coluna de velocidade, meio fundo e no geral, a linha de prata com a pomba 07-8-3-7-7-15, campeão da prova de Januária, campeão da prova de Teganambi, campeão da prova de Formosa, campeão da prova de Tanderaba, terceiro colocar de Brasília de Minas, terceiro lugar de Januária, segundo lugar de Teganambi, terceiro lugar de Teganambi, primeiro lugar de Formosa, terceiro lugar de Formosa, primeiro lugar de Pindaí. Primeiro lugar de Itaberaba, a Barcelona brasileira, segundo lugar de Itaberaba, colocou o nome do Azacete a nível nacional, colocou o nome de Sete Lagos, do clube da Azacete, para eternizar a força e capacidade de strong golf de Azacete. Para mim e para muitos, campeão da vacina com mérito e força, Júlio Guilherme, uma salva de paz. Minha Transcrição pelo Evo accountability, Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL